Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, eu sou o Gabriel, e no vídeo de hoje a gente tá aqui pra quê? A gente tá aqui, Isabela, pra ver a inauguração da nova lente do Hollywood Studios, conhecida como Star Wars Galaxy's Edge. Essa lente é baseada nos filmes de Star Wars que todo mundo conhece, todo mundo ama, mas no vídeo de hoje não vou ser eu que vou representar. É o Gabriel, ele vai mostrar tudo pra vocês. Isso aí, vou tomar conta do canal hoje. Só um parêntese aí, não sou extremamente fã de Star Wars, mas eu gosto muito, vejo desde pequeno, então tenho um conhecimento aí bacana sobre os filmes, então tô aqui pra usar meu conhecimento pra mostrar a lente pra vocês. Tranquilo? Então vamos? Vamos lá. Então vamos. Então, a Lend foi baseada no Black Spire Outpost, que era basicamente um posto comercial, um posto de rotas comerciais muito importante no planeta de Batuu, e que hoje tá abandonado nas mãos dos criminosos, dos ladrões e dos pobres. E é por isso que a Lend tem essa aparência tão velha, tão abandonada, porque ela realmente tá. E como vocês podem ver aqui atrás, tem várias naves espalhadas pela Lend inteira, são naves de pilotos que foram abandonadas e deixadas para trás, e tão aqui pra gente tirar foto, claro. É, olha aqui. Backstage. Gente, aqui atrás de mim tá a Millennium Falcon Smuggler's Run, é a primeira ride oficial que abriu aqui na Lend, a próxima vai abrir só em dezembro, e ela é um simulador, ok, que se passa dentro da Millennium Falcon, que é a nave do Hand Solo, e ela é um simulador onde você interage com a ride em si, ou seja, você toma as decisões do voo na nave, você escolhe pra onde que ela vai, você é basicamente o piloto, acompanhado de várias outras pessoas que vão estar ali do seu lado na ride, te auxiliando nesse voo, nessa aventura na Millennium Falcon. Me intrometendo aqui num vídeo que não é meu, aqui atrás de mim tem a Rise of the Resistance, que é uma nova atração daqui também da Lend, mas que não foi inaugurada ainda, ela vai ser aberta só no dia 5 de dezembro, e promete ser uma das melhores atrações da Disney, é o que eles estão falando, vocês acreditam? Vamos ter que esperar pra ver. Galera, esse lugar aqui é chamado de The Market, ou O Mercado, e é como se fosse uma feira de rua clandestina. Aqui tem diversas lojinhas onde você pode comprar roupa, brinquedo, uniforme Jedi, animais de pelúcia do universo de Star Wars, e o ambiente em si é bem rico de história, né, sobre o mundo de Batuu, e é muito bonito. Dois dos restaurantes principais da Lend são o Rental Roasters e o Ducking Bay 7. Tem também a Olga's Cantina, que é um bar com bebidas alcoólicas e não alcoólicas, e aparentemente vende até chope. Mas enfim, os restaurantes também são bem temáticos, e não apenas na aparência, mas principalmente na comida. Eles têm uns pratos super exóticos e diferentões, e servem até um leite azul pra você tomar. Bizarro. Por último, mais ou menos importante, temos duas atrações nessa Lend maravilhosa de Star Wars, que na verdade são lojinhas disfarçadas. A primeira delas é a Droid Depot, é lá que você pode montar o seu próprio robozinho, o seu próprio droide. Você pode escolher a personalidade dele, como que vai ser a aparência, e no final dessa brincadeira toda você desembolsa 99 dólares, mais taxas, e gente, tinha muita gente comprando. A segunda lojinha tem a mesma ideia da primeira, é também de você montar a sua própria coisa, e dessa vez você monta o seu próprio sabre de luz. No final, quando você termina de montar, você pode comprar o seu sabre de luz por 200 dólares. Aí vocês podem ver o Gabriel tentando conversar com o cast member pra gente só entrar, e dar uma olhada e gravar, mas tava lotada, e eles não estavam deixando mais ninguém entrar. Bom, gente, por hoje é isso, a gente já mostrou tudo que deu pra gente mostrar aqui sobre a Galaxy Z, e do meu ponto de vista, de um fã, uma pessoa que gosta, eu achei que tá muito legal, tá muito bacana. A temática de Star Wars ficou muito bem representada, ficou muito legal. Cara, é muito doido você ficar vendo os personagens passando, indo e vindo, casualmente, os Tom Troopers, assim, você fica, véi... Nem parece que é Disney. Que isso, não parece que é Disney. Parece que você realmente tá no filme de Star Wars. O que você achou? Eu achei também super legal, como pessoa que não gosta tanto assim dos filmes, nunca assistiu direito. É uma lente só pra você poder aproveitar, tudo é muito bonito, por mais que você não conheça. Ah, que lugar é esse? Não sei, mas é bonito, você quer tirar foto, tem personagem andando o tempo todo, tem nave pra você tirar foto, tem um monte de coisa pra você fazer, por mais que até agora só tenha uma atração, dá pra você super se divertir aqui sem ter que realmente pegar a fila pra ir nos brinquedos. Inclusive, parece que é mais legal andar do que realmente ficar duas horas na fila esperando. E tem muito restaurante com comida exótica aqui. Comida super diferente. Eles criaram umas comidas bem diferentes pra realmente representar essa questão de um planeta diferente. Muito legal de ter ido. Ah, uma coisa que a gente não falou. É, na entrada da Lend, eles entregam pra gente um mapa. Esse daqui é um mapa, que eles entregam no começo, tem algumas informaçõesinhas básicas, vou mostrar em detalhe pra vocês. Nele, além da mapinha com os lugares numerados, você pode encontrar do lado uma descrição. E também tem um negócio muito diferente, que é o próprio alfabeto deles. Tem ali no mapa a tradução de cada letrinha e você pode ler os símbolos nas atrações e descobrir o que que tá escrito. É, porque pela área aqui, pela região, você realmente consegue encontrar várias placas e várias línguas diferentes, né? Escreto numa língua que você não entende. É, uma língua tipo do planeta. Então aqui tem a traduçãozinha pra você realmente poder olhar e falar Ah, o que que significa isso? Deixa eu ver. A gente gostou muito de poder mostrar essa nova Lend pra vocês e de poder mostrar a nossa experiência aqui. Ah, eu não gostei muito de ter vindo, não. Não, não queria ter vindo. Tá bom. Mas, então é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o like no vídeo e deixar também os comentários falando o que que você achou. E tchau! Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Aí, gente, do nada, a personagem do filme apareceu aqui do nosso lado, a gente finalizando o vídeo. Olha só que loucura que é. Ela tá só aqui, conversando com as meninas. Ah, é muito legal, sério. E a gente finalizando o vídeo.